Atenção juridicionados, o atendimento ao público do Tribunal de Contas dos Municípios continua sendo realizado pelos meios eletrônicos e telefônicos disponibilizados pelo TCM das 13 às 18 horas. O atendimento presencial só acontecerá em casos de extrema necessidade, mediante agendamento prévio em sala específica e isolada neste horário. Prazos processuais voltaram a correr na segunda-feira, 11 de maio. Certidões e pedidos de informações devem ser feitos pelo e-mail protocolo arroba tcm.gov.br ou pela plataforma TICT, somente plataforma TICT, atendimento a diligências e pedidos de recursos e de revisão, contas de governo, protocolo do balanço geral. TICT, contatos do Tribunal de Contas dos Municípios. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.